Hey, 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 nossa maneira Nossa maneira Nossa maneira Nossa maneira Nossa maneira de afitar a terra Nossa maneira de aceitar a guerra Nossa maneira de queimar uma bruxa Nossa maneira Nossa maneira Tá chegando Puxa Nossa maneira Nossa maneira Essa nossa maneira Nossa maneira A maneira de acordar, puxar A CIDADE NO BRASIL O mundo interna os propôs Mas é o povo que vem de noção Tua cara mergulhada Cada vaca com o seu corpo O mundo interna os propôs Mas é o povo que vem de noção Tua cara mergulhada Cada vaca com o seu corpo O mundo interna os propôs Mas é o povo que vem de noção Tua cara mergulhada Tua cara mergulhada Nossa bandeira A nossa marinha Nossa bandeira Que sangue no jardim Nossa bandeira Que sangue e se canta Nossa bandeira De acordar e puxa Puxa, 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 puxa Amém Amém Nossa direita Santa Vamos lá! Vamos lá!